... toda a nação gafineira combinada a fazer o maior, o melhor bloco do caratal Vamos provar isso né, 10 de dezembro, nosso patrocinador Potiguar Laboratório Ótico é daqui, é da gente, é Potiguar Valeu baby, o baby chegando agora aí ó Valeu baby, daqui a pouquinho vamos pra Sampento do Norte Pra levar um bom som pra vocês lá viu Valeu também o variador Daniel do Sub, valeu E que gêmea, beijão pra mim e pela amiga Sempre pela presença marcante, sempre por essa energia positiva com o Gravitão né Valeu também os amigos, aniversário antes O tempo tá correndo mas desejo saúde pra Matheus Mais uma vez um feliz aniversário por essa noite maravilhosa Aqui junto com o Gravitão, sempre pela sua companhia Aonde quer que o Grafite vá E também o Eliel de João Câmara, aniversário até noite Obrigado aos grafiteiros de Jandaíra Cadê a galera de Jandaíra? Obrigado, valeu a prefeita Marmita Marinho E a todos que fazem a prefeita